Hora de Nossa Senhora das Maravilhas aqui no programa e a gente sabe que quando chega essa hora é a oportunidade de nós comprarmos marcas maravilhosas por preços muito em conta e a Nossa Senhora das Maravilhas foi o primeiro brechó de luxo aqui de Porto Alegre e tem uma curadoria incrível da Ângela Rolim hoje é dia de nós mostrarmos looks de verão já como aquela regatinha que a gente precisa de seda o vestidinho e eu vou começar por esse vestido aqui da Animale lindo ele é todo em cedinha e ele tem também malha nas mangas e na cintura tá e para acompanhar ele essa bolsa em palha da Michael Kors que estão super em alta as bolsas em palha não é gente elas invadiram as ruas e não vão sair tão cedo olha que essa regata da dona Karam maravilhosa também uma regata soltinha que ela é mais a fazer na linha de regatas também as gurias nos mandaram essa aqui nos tons pastéis lembrando que os brechós tem peças únicas então quem gosta tem que se atirar já olhem essa aqui que linda com fundo preto e esse floral aqui com todas as cores que a gente vai usar no verão e as gurias nos mandaram mais esses dois vestidinhos super fresquinhos para verão esse floral aqui super romântico feminino e este aqui que é um vestido da Lelys e que tem umas cores incríveis não é outras peças que as gurias nos mandaram são essa sapatilha aqui linda de morrer Toybert sem uso ó olha que linda gente que peça fina nesse tom de laranja então ela é perfeita agora para primavera verão essa bolsa aqui matelaçada da capo d'arte que é uma bolsa que tem um tamanho perfeito ela é aquela bolsa que a gente usa para ir a qualquer lugar e ela é um clássico que fica no nosso guarda-roupa por muito tempo e dois pares de tênis um com inspiração Gucci lindo branco e aquele preto ele é da marca super gá que é uma marca super bacana londrina e que claro tem na Nossa Senhora das Maravilhas e para finalizar esse vestidinho aqui ó com esse babado sobrepoço com essa estampa de costela de adão em rosa rosa preto e off e ele tá incrível para o verão não é a Nossa Senhora das Maravilhas fica na 24 de outubro em frente ao Banco Santander e tem muita bolsa muito sapato muito acessório e muita roupa bacana vale a pena visitar